Esta mulher, que não quis se identificar, disse ter visto o suspeito de assassinar as irmãs, fugindo de moto em direção ao Rio de Janeiro. Ele queria informação para sair para Paraty. Para ir para Paraty? Isso. E a senhora ensinou? Aí eu falei para ele que aqui não tinha passagem para ir para Paraty, né? Daí eu pedi para ele, aí ele falou assim, não, mas eu tenho que ir para Paraty, que para Cunha eu não posso voltar. Falei, mas aqui não tem caminho, não tem saído para Paraty. O foragido da justiça, Ananias dos Santos, desapareceu da cidade de Cunha um dia depois do sumiço das irmãs, Joseli e Juliana de Oliveira, de 17 e 15 anos. Na semana seguinte, os corpos das meninas foram encontrados com marcas de tiros em um matagal a 7 quilômetros da casa delas. A perícia procura evidências que liguem o suspeito às mortes. Ananias dos Santos entrou hoje para a lista dos mais procurados pela polícia. Ele fugiu de uma cadeia do interior de São Paulo há dois anos, depois da saída temporária de Páscoa.